Cheiro de veneu queimado Adorado ou furado Do dinope foi torrado Cheiro de veneu queimado Você me respeita, ó, Brenda, ó, 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 eu sou casado, tá? Ó, 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 você tá vendo, né? Pera, 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 pera Pera, pera, pera Pera, pera, pera Pera, pera, pera Não, mulher, adianta o quê? Você me fala que você é casado e fica em cima de mim toda hora? Você que me chamou pra cá? Quem tá errado é você Você acabou de falar, Josué? Aí você tá errado Eu te chamei porque eu tava lá na sala Você que veio aqui atrás Eu tava lá na sala uma hora que eu te chamei Você que veio atrás de mim Ô, Josué, deixa eu ver se pode, ó, que tá no somaldo dele Pra esse aqui Ele vai ficar sem pode hoje Nossa Correndo pra ele Tá chovendo, né, Darlan? Tá não Começou agora? Já faz um tempo Não, mas parou Não, tá chovendo Isso aqui O quê? Sonho Continua aqui, ó Eita, o que tá acontecendo aqui, Darlan? Meu Deus Você ainda tá gravando de canto ali? Ah Ah, me envolveu você, amigo Já era O que que tá acontecendo aí, José? Ela me chamou pra cá e eu me meti no louco O que tá acontecendo aí? Será que... Não, é por causa que eu ia conversar com ele Só que não na frente de todo mundo, né, José? Suponha Não, ó, finge que não tem ninguém aqui Finge que só tá com a câmera que eu tô aqui Não, eu quero conversar com você O quê? Uma parada sinistríssima Eita Eita Tá gravando cena aqui Tá rolando alguma coisa que será? Parada sinistríssima Que parada Que é o seguinte Cansei de sapato e farinha, entendeu? De ficar Ai, Breno, José, pra cá José, fulana, pra lá José, fulana, pra cá É o seguinte, mano Ou é 8,80, entendeu? Como assim? Eita Se você quiser fechar comigo Nós vai fechar de verdade Mas aí Você vai ter que deixar Seus outros esquemas de cantoneira, entendeu? Que eu tô aqui todo dia disposta Tô 100% pra você Ah, meteu louco Ó, mas você tem que falar Tipo assim Nas palavras mais sinceras Por jogar Porque ele se faz de bobo Ele se faz de inocente Tá ligado? Ele se faz Não é muito sonso Ele gosta, tipo assim De esperar a pessoa Tipo, falar Sempre Não Será que é verdade? É que assim, José Eu queria Tentar alguma coisa Assim com você Mas Por você Ficar tentando Com as outras pessoas Fica difícil De eu tentar Porque daí Você já vai ter sido Mal falado Por pegar as outras meninas Quando eu não tô com ninguém Você não fala isso E agora? Você tá com quem? Mas essa é a questão Ele nunca tá sem ninguém Ele sempre tá com alguém Você sempre tá com alguém Deve ficar difícil, né, Breno? Você prefere outros Do que eu dentro da casa Ai, que mentira Outros? Que outros da casa? Quando tem outros Você fica se fazendo Dissociante Não sei o que Jogando a Verdebolts Moleque Mentira Eu não pego ninguém Eu sou a última opção Eu não pego ninguém Eu não pego ninguém na casa Eu que sou a sua última opção Não? Não Será? Hum, tem que tá vendo Tem que tá vendo É assim, não, mas José Tô falando bem sério agora Se você quiser Ficar Comigo Aí, mano Tô falando sério Né, mora aqui junto Né, vai tá aqui todo dia junto Agarradinho Vai ser até melhor Vai ser até melhor Não teria como errar, né É Ela vai tá Você não vai errar comigo Porque se entrar Com uma menina aqui E você ir pra cima dela O bagulho vai ficar Muito, muito louco mesmo Entendeu? Então assim É oito e tenta Se você quiser ficar comigo Não vai ficar Mas com a condição De você Deletar as outras Na sua vida E você não ia Deletar não? Eu vou deletar Todos da minha vida Será? Ah, José Que ela vai mesmo Até porque eu nem tenho ninguém Né, mas Não, ó Você viu como é tio louco Eu não tenho ninguém Mas eu abro mão Dos que futuramente Eu terei Ah, terei Entendeu? Então você que sabe Tá Eu não vou falar mais nada Pra você Se você quiser Se você quiser Só sai da minha Bota, da minha cola Você que me chamou pra cá Como é que eu quero Conversar com você Igual eu tô fazendo agora Mas você quer mesmo? Deixa eu passar Pra palha de parede Não Olha, tá vendo? O que que é uma palha de parede? Como que eu vou querer Uma coisa, gente? Olha isso aqui Olha isso aqui Não, mas fala aí A foto é normal, ó A foto é normal Ele achou da hora Então coloca mais comigo Ele achou da hora Você tem foto com ela aí, ô José? Não Não? Vai, depois você vai tirar Uma foto aí bem top Tá ligado? O papel de parede do José, né José? Fala aí, já que ela tá querendo Fala aí Será? Será, velho? Ó, só não pode fazer igual a outra Pegar o celular dele e colocar Ele que tem que colocar É, meu filho Eu não coloco nada não Deixa eu ver seu celular Mostra aí, José A foto, Darlan Olha a foto de papai de parede dele Com a Rayra É a Rayra? Com a Rayra? É a Rayra Eu jurava que era a Rayra Eu jurava Eu jurava, Darlan Que era a Rayra Olha isso Olha isso Não parece? Jurava, viado Nossa, que bom Pô, Josué Eita, tá rico Tá rico, hein? Vendo o ver Aí, Darlan A Brenda chamou o Josué aqui pra conversar Não, Darlan Não posso conversar Porque só o Darlan tá aqui Eu vi Ah, verdade Eu tava aqui Eu comecei a puxar Não, não é porque Ou você fica só comigo Ou você não fica Ah, eu acho que ela já quer Tipo assim Ela quer ficar Já quer logo prender Já vai ficar de novo Prender não Eu só não quero ficar com você Como você ficando com as outras meninas Deixa eu falar Deixa eu falar Deixa eu falar Que agora eu já sei Eu fiquei sabendo Um passarinho roxo Me contou Roxo Me contou Que a Gi Mandou uma mensagem pro Josué Falando que era pra eles pararem de ficar E aí ela apagou a mensagem Olha a mensagem Meteu o louco E depois meteu o louco Mas ele leu a mensagem Só não abriu E aí, Gi Qual foi? É Não, mas ela falou Mas depois Também mostra o Denner O que você quer, Denner? Tá procurando algo, cara? Opoca, né? Opoca, né? Pernal, não pôca Quero saber do entretenimento aqui, ó Gente, aqui eu escondi o pódio dele O Denner tá fumando muito pódio E eu escondi o pódio dele Não, família, parada seguinte Eu fumo de vez em quando só É A hora que eu acordo Até a hora que vai dormir A hora que eu acordo Até a hora que vai dormir É mesmo? E aí tem os intervalos Quando dorme ele tá foda Um intervalo de um minuto Mentira agora Já tô o quê? Cinco minutos Mentira, tem um pódio da mão Tem um minuto Bolso De trás Mas aí, José E depois que tu mandou aquele negocinho De ontem ela falou alguma coisa pra você? Não falou nada Mandei o quê? Aquele negócio lá Família foi assim Família foi assim Ela viu o vídeo Deu com a Sousa, né? Que nós távamos no closet Só que aí ela não tem prova E eu fiquei com ela E também não tem prova Que eu tava no closet Porque não gravaram Então não ia ter prova Ela foi mandou mensagem Falou Não sei o quê Sinceramente não dá mais Pá, pá, pá Eu fui lá ali assim Só arrastou pra cima E viu Ela foi excluiu Aí depois eu fui Entrando no WhatsApp Pra responder E apagou a mensagem Aí você mandou pra ela? Daí Daí Aí, Brenda, ó Fala assim Agora eu quero terminar com você Porque eu vou ficar com a Brenda Já era Vamos dar um selinho aí Pra confirmar Não, mas eu tô falando sério Tá achando que eu tô aqui de palhaço É, não Mas ele vai terminar agora O que ele não tem Ou eu não vou ficar mais Não vou mais com você Pronto Vai, Natiz Eu não quero mais também agora Foi de interesse E quem tu não queria? Foi de interesse Eu falei que queria? Tá aqui Fica em cima de mim toda hora Não quer nada Você me chama pra cá Pra conversar Você fica em cima de mim toda hora Você não quer nada Vamos fazer isso Família, eu tô em cima dela Ela me chamou pra cá pra conversar Ela queria conversar uma coisa séria com você Agora, né, gente Pelo amor de Deus Ô, Brenda Você não sabe o que você escolhe da sua vida Ela tá escolhendo você Ela tá falando que é você agora Ela não quer mais Olha como ela fica Também Você tá com a menina ainda Falei Se for pra você ficar comigo Você vai ter que parar de ficar com ela Não tô namorando Aí, já era Já era, Luísa É isso que você queria escutar Ficando sozinho Ficando solteiro Ficando com o outro Ficando com o outro É Mas eu tô falando que comigo Comigo Eu não tô falando com ela Se ela aceita que você fique com outras meninas O problema é dela Se for ficar comigo Vai ficar só comigo Pronto Ai, não tem graça Pronto Aí, não tem graça, Brenda Aí, José Não tem graça Tá dando papo a você Não tem graça mesmo Eu ficar com ele aqui na casa E chegar três meninas E ele pegar as três E eu ainda E olha que ela Ai, vai três Embora ele voltar e me pegar de novo Ô, lindo, né, gente Mas pior que não sei o que o José tem, cara A menina pode estar aqui Ela e mais três amigas dela Ele beija uma aqui Daí depois ele tá ali com a outra menina Amiga dela Eu vou ter sempre que crescer Quero ser assim quando crescer E o homem nem precisou crescer O homem nem precisou crescer Eita Então acompanha a maioria dessa novelinha Não sabemos o que vai acontecer Josué, Brenda Esses dois aqui Não sei o que rola por aí Você me acordou Mas a gente sempre Se acontecer alguma coisinha entre os dois A gente vai estar sempre trazendo pra vocês no canal Eu nunca quis nada Então, José Ela chamou você pra conversar aqui Se eu não fizesse Eu não teria falado essa hipótese Da gente ficar E tá tudo gravado aqui Isso aqui vai pro canal E vai ser Mais de milhões de pessoas Que vai assistir, hein Pessoal, vocês estão vendo aí A Brenda chamou o José pra trocar um papo Fala Troca um papo Troca um papo Vocês vão acompanhar a novelinha desses dois aí Não sei o que vai rolar Você tem alguma coisa a dizer? Ah, não tem mais a dizer não Eu quero só acompanhar Eu vou acompanhar Eita Mas eu não vou ficar esperando muito tempo não É pá e pum Resposta Papo, papo Você tem papo, hein Você tem papo Deixa eu botar lá dentro Hã? Você falou papo Você falou que o José era um coelho Não, porque ele é papo Pum Entendeu? Eita, coelho já sabe Só não fala que ele vai acabar ficando sem ninguém De tanto ficar querendo todo mundo Porque sempre que chegar uma Ele vai pegar Eita Palavras de Brenda Aquele papo de jogo dela Aquele papo Que eu sempre quero todas As ideias dela E nem tô mentindo Fala, José Eu não quero todas Elas que me querem Elas que me querem Fala, José Eu quero que eu sinta interesse Todo mundo Não Eles sinta interesse em todo mundo Então é isso, família Eita que olhadinho Olharam um Quando eu tô olhando Cara, chega mais perto de José Pra ver, pra conversar Ela queria conversar com você de pertinho Converse a boca a boca Eita, família Acompanha só Mais essa novelinha dos dois aí Porque Esses dois aí Quem sabe Olha lá Talvez Vai dar em alguma coisa Né, José Só um beijinho Às vezes, né Mas ela falou que não quer Só uns beijinhos Ela falou que quer Já fica aí Fica sério Então é isso, família Se inscreve no canal Se inscreve no canal No perfil da DM aqui do YouTube Eu ia falar no perfil do Insta Acredita? Também No perfil do Insta também, filho Perfil do Insta também Pesquisa lá Arroba DM House Já segue nós lá DM House SP tudo junto Conteúdo pra vocês Todos os de lá Dancinha É comédia É biscoito Só pessoa bonita aí Tem de tudo, filho De tudo um pouco Aqui é 100% Tropa Se inscreve no canal Aqui também Então vambora E esse foi mais um vídeo DM House Cheiro de veneu queimado Aburado ou furado O sinope foi torrado Cheiro de veneu queimado